Fala galera, beleza? Continuando aqui com o God of War Ragnarok, vamos pra terceira parte, cara, terceiro episódio que a gente reencontrou o Sindri e o Brock, cara, vamos ver, agora eles estão com um gorrinho chiquetoso de russo Vernão, né? Vernão correta Ele também, cara Não lembrava disso Massa, cara, eu tô adorando o gráfico desse jogo Já vamos entrar no portalzinho aqui? Como que você tá? Esse gorrinho aqui, velho, que da hora Galera, se vocês puderem compartilhar o vídeo em grupo de zap, isso ajuda pra caramba Que legal que tá aqui, cara Se os Aesir apareceram na sua porta, então o círculo de proteção já era Depois de mandar o Odin embora, você tem onde passar a noite? Não me refiro à cabeça falante Não vou abandonar minha casa É mesmo? E o que vai impedir o cretino de todos de vigiar você ou de mandar os corvos ficarem em sua casa até cair enquanto você dorme? Nada Vai atrás do garoto E eu vou falar com um conhecido nosso e pedir pra você ir ficar na casa dele Quem será que é esse conhecido deles? Meu, que legal que ficou aqui, né? Ficou bem massa, cara Tá, voltamos pra casa Vamos ver o que nos aguarda Qual que é a próxima treta do vídeo E aí, vocês estão gostando de vídeo de vinte e poucos minutos? Tá legal? Deixa o comentário aqui Bicho! Eu tava indo te procurar Está ferido Você tá? O que ele queria? Ahm Pagar pelo telhado E Ele me convidou pra Asgard Ah, é? Quando saíram, eu não ouvi mais Eu... eu disse que não Óbvio Bom Por que eu estava procurando o Tyr? Se eu dissesse que ia atrás dele Você não ia deixar E escondeu a verdade De mim Eu queria contar Queria mesmo, mas Agora que sabe Vem ver uma coisa Não Você vai querer, acredita Acredita Traiu minha confiança Deixa eu consertar Deixa eu mostrar o que eu achei Além do mais A gente ainda vai ver o Odin Ou o Thor E eles podem vir aqui E fazer buracos na nossa casa Quando quiserem Só tem um jeito De afastar eles E eu acho que sei como Senhor Mostre Pegue suas coisas Passa Passa Os armaduras E equipamentos Melhoram atributos Como defesa Pra ajudar o Kratos a sobreviver E força Pra causar mais dano Equipe-se antes de se aventurar Vamos lá Tá Armadura peitoral Prover armadura Esse aqui Mais 3 Mais 3 de força Mais 4 de defesa Mais 5 de força Mais 1 de defesa Acho que eu preciso Eu prefiro mais equilibrado Fora que essa aqui é mais bonitona Então vamos colocar essa aqui O que mais Tem armas L2 Tá E que Isso aqui Tá com esse simbolozinho De exclamação Mas não Ah não Tem um complemento aqui Opa Mais 2 de força Beleza O que mais Que a gente vai ter Aqui Eu quero voltar Por que não tá voltando Para mais informações Sabe a mais Sobre atributos Na sobreposição Detalhar Tá Beleza Lâminas dos caos O que a gente consegue Melhorar aqui Cara Eu quero Ai Que inferno De coisa Beleza E Furo espartana Dá pra melhorar Alguma coisa aqui Esse Esse negócio Esse menu Não tá muito legal Não tá muito da hora Não sei por que Tem esse negócio Mas beleza Era só pra olhar Ganhar um pouquinho De força Um pouco de defesa No começo Eu sempre sou perdido Em menu De jogo Principalmente Quando eu tô gravando Porque eu Não quero ficar Enrolando demais Sabe E fica com o troco Canalha Ô louco Meu irmão Tá podendo Jogadinho fora Também a gente acha O Rexilver É doidado Vai ser mais fácil Explicar Quando a gente chegar Vem no código Se Odin Tá Eu não Como que tá Tá beleza Tá show de bola Tá show de bola Seria bom Achar um pouquinho De vida Tá meio capinga Que legal Ah vida Que a gente tem aqui Que a gente queria Não O Rexilver Eita lelê Tá virando Um jogo de terror Cara Será que dá pra Limba não A proteção Isso Odin Estragou de vez O feitiço De proteção Usi L2 Triângulo Pra incendiar Ah Eu gosto de sentar As orbas No negócio Acho que a ponte Já era Vamos ter que achar Outro caminho Pro tempo Ah Essa pontezinha Acho que no começo Que a gente aprendia A jogar o Leviathan Me chamando pra cá Uhul Que da hora Tô escutando Uma galera Aqui Ah sei lá Eu fui tentar Um negócio Beleza Novo registro De bestiário Tá Uma coisa Que Faz pouca diferença Vamos ver Se não tem Coisinha pra cá Vamos descer Vamos só ver Oh Que da hora Essas animações Aqui O que tem aqui X silver Galera Eu gosto De explorar Principalmente Esse jogo Acho que Acho que é o jogo Que eu mais gosto De fazer Coisas paralelas Então Se acostumem E quando foi Pra explorar Mesmo Fazer pura exploração Igual no outro Eu faço Uma live Então Se vocês tiverem Alguma ideia melhor De como fazer Exploração Estou todo Ouvidos Nossa Mas que raios Foi isso Alguma coisa forte E perigosa Fique atento Engraçado Quem que fala Mas que raios Foi isso Ó Que raios Foi isso Tem coisinha Escondida aqui Opa Tem Bauzinho Que gostoso Que achar coisa Ah mano Eu ia pegar Baú Nossa Ele tem uma energia Diferente Esquisito Beleza Dá pra abrir Aqui Vai creitão O que você vai pegar Aqui Pra nós My Rack Silver Pô Tomei na tua raqueta Ali de graça E ao outro lado Da ponte Achei que A gente fosse Conseguir descer Um pouquinho E tal Vamos lá Vamos continuar Sem Passar por cima Do coitadinho É aqui Que tem Vamos lá O jogo mostra um caminho E a gente tem que ir pro outro Né cara Vocês estão ligados O que é Opa Energia Finalmente Isso aqui Algum Tá Não dá pra derrubar a galerinha Pra ganhar pontinho Vai que né Os jogos são tudo Meio louco Que são essas coisas Aqui Ah tá Oh louco Que isso Agora eu não sei se Eu tô atacando Com a lâmina Do caos Aqui É que eu não sei Se eu precisaria Atacar com coisa de fogo Porque o tiozinho é de gelo Sabe essas coisas Vamos mudar pro Machadão Da paixão E ficou um negócio ali Onde eu não consigo pegar Beleza hein Perfeito jogo Oh Santa Mônica Já consegui achar um negócio aqui Bora Lembram quando eu falei De alguém que podia ajudar A conseguir resposta Sobre os gigantes E o Loki O Tyr Antigo deus da guerra Deste mundo Que está morto Bom para um cara morto Ele tem chamado Bastante atenção de Odin Ele sabe que o Tyr pode unir Eita ele lê Além disso O Tyr era o maior aliado Dos gigantes Então Chega Cara Para onde a gente está indo E aí Ah Eu tinha apertado o X E não tinha desido Eu falei Nossa o Cretão Está olhando Pro O Matheus De uma forma esquisita Ah E eu ativei Negocinho de Motion Control Ficou bom Aqui tem coisa aqui Ó escurão Ah Inclusive Eu Eu encontrei na internet O que que são Esses negocinhos Principalmente Isso aqui é aranha Pimba Pimba Aí É Não é nada Não é troféu Não é missão secundária É simplesmente Bichinho Poderia ser alguma coisinha Da hora Opa Rexilver Não Runa Estilhaçada Recurso exclusivo Que loucura Não sei nem o que que é Mas beleza Importante É você achar coisinha Para onde que a gente vai Agora Já estão me perdendo Aqui 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 Achei E aí galera Vocês estão gostando Do jogo Está muito bom Cara Se vocês tiverem A oportunidade de jogar Recomendo Tem jogo Que vale o preço Que eles cobram Principalmente no lançamento Sabe Paga lá em 72 vezes Está de boa Você poderia usar alguma coisa Isso Mario Odyssey É um dos jogos Que eu falo Que até hoje Vale a pena O preço Que a Nintendo Cobra Olha que Olha que eu sou pão duro Que pobre Árvore de habilidades Disponível Use Para adquirir habilidades Eu tenho que usar o creito Presione o botão touch Pede para Saraba De habilidades Viver no menu Habilidades De armas Desbloqueia habilidades Com XP Para ter acesso A novos movimentos E capacidades Creitos e ateus E ateus E atreus Ganham XP Separadamente Em um combate E tem árvore De habilidades Pró Beleza Então Machado Leviatã O que a gente Consegue melhorar Aqui Isso aqui Em combate mental Grau Mire e pressione Quadrado Durante Despertar do gelo Para arremessar rapidamente O machado Leviatã E criar uma explosão De gelo Com impacto Apertei o botão Errado E isso aqui É né Para realizar um movimento Amplo E congelar os inimigos Hum Mas não parece Que congela A galera Ali no videozinho O videozinho É meio maior feito Isso aqui Acho que Isso aqui a gente Já tem Obtido Sim Beleza Beleza Isso aqui Mire e pressione Quadrado Para arremessar Uma estado Leviatã Para frente Rapidamente Pode causar Uma reação Mais grave Quando o inimigo É atingido Na cabeça Ou nas pernas Meio Merda Pode congelar Um inimigo Mais fraco Esse aqui É massa Mano Esse aqui Já é mais interessante Do corpo A corpo Tá E aplicar gelo Quando faz o negoção E Também Um ataque cortante Eu apertei Botão errada De novo É Cara Na verdade Eu gostei Desse aqui Esse aqui Não Esse aqui não Esse aqui Que congela o teuzinho Esse Como que eu Ativo o negócio Não dá pra ativar Não pode Como que eu ativo Esse negócio Cara Beleza Explica um monte De coisa óbvia Mas isso aqui Não explica O X não tá funcionando Quadrado também Não É Não vai Não vai funcionar Então Se não vai funcionar Agora Vou descobrir Depois Que agora Não vai mudar Porque eu sou Bom Eu vou conseguir Sem essas habilidades Que ódio Véio Tá Mas achei que o Sindri E o Brock Fossem fazer Algo a mais Nesse vídeo Por enquanto não Então O que que tem Esse negocinho Aqui Não esperava Por isso Dá pra colocar X de novo Tá Por que que eu Iria fechar O lugar O lugar Aqui Pra pular Lá Dá pra pular Lá Dá pra pular Aqui Subir Aqui Não dá Fazer Nada Então Qual que é A vantagem De fazer Aquilo Cara Vai Queridão Cara que da hora Isso aqui Agora se eu Fechar Aqui Talvez Tem alguma Coisinha Tem nada Tem nada Tem nada É A gente Tem que Encontrar O tir Não tem Jeito São muitas Hipótese Sabemos O que você Sabe Você vai O que você Agora ele tá show Não adianta muito, né Agora a corda tá presa E agora a gente vai pular, é isso Vai, tá puzzle Agora, agora Não compensa mais voltar, né Eu creio Coisa que Tô deixando você tonto com a câmera Pois é Opa, aperte R1 várias vezes Pra carregar as lâminas do caos com fogo Depois use o quadrado triângulo Pra executar um ataque Lamejante Não adianta muito, né Nossa, velho Adianta sim Porque fica da hora Deixa eu ir naquele tiozão ali Pronto Nossa, meio Meio rápido, né Nossa Ô, já tô morrendo, cara Não, vai morrer não Teteu Vamos recuperar a vida Aê Caramba, cara Nem percebi que eu tava Tomando tanta raqueta assim Se o jogo começa fácil Daí eu Eu falo Ah, nem precisa defender É só apertar É só apertar quadrado Que nem doidão Mas Não Ô Tem a moça do chicote Que na verdade não é chicote É bagulhinho de tacar Tacar fogo Tá louco Meu Deus do céu Eu tô esquecendo De dar o ataque Do Matheus Nossa Cara Ô Tá mais difícil Do que parece Toma Nossa Uh Ele Ele devolve, cara Que massa Ele já tá com essa habilidade Uh Peraí Deixa eu Atacar A moça ali Cadê? Nossa Finalmente Moça Morre aí, véi Foi Nossa Pela primeira vez Eu vi o que O que ele fala Nista Pra mim ele sempre falava Pista É Pra você também A vida aqui Deixa eu ver se eu acho Alguma coisa aqui Pra recuperar as coisas Opa Aqui a gente consegue Botar fogo No cabaré E agora Pra onde a gente vai? Porque tem esse aqui Tem Vida aqui Que eu não tinha visto Opa Agora vida cheia Beleza Não acredito Que eu não fiz isso Durante a batalha Cara Teria sido muito louco Teria sido muito bom Tá, então vamos lá Vamos lá Vamos lá Teria sido muito da hora 20 minutos já de vídeo Cara Passou muito rápido Passou muito rápido Não fiz nada O fim do Winter Enfraquecer nossa magia Mas fazer monstros surgirem De todos os cantos Olha lá Foi só falar Não dá muito tempo De... Nossa senhora Pô, fica forte Esse ataque É da hora Isso aqui Muito bom Esse ataque Essa demora Pra carregar E aí Lê aqui Matheus O Greatest agora Tá Alfabetizado É isso Isso hein Eita lelê É aqui Da onde a gente veio Sou muito perdido Cara Sou muito perdido Certo Ah, era mais legal Quando ele ia no... Oi, isso Ah Ele está mesmo bom nisso E mais uma cena tenebrosa Lista Aí Nossa, tira muito, véi Opa Sem avisar Assim, véi Moça Dá um tempo aí Eu desacostumei a usar o Matheus Daí eu estou usando ele pouco ainda Opa Deu uma... Deu uma lei de ada no som Vocês viram? Tem aqui Tem um segredo secreto aqui Ainda não Tem uma coisa pra ler pra lá O que mais que tem? Então é isso Agora eu sou vivo Olha esse cara lá Tá matança Mas já é demais Por uma manhã só Vou louco, véi Que absurdo Do nada Nossa senhora A caçadora Vou louco Meu Deus Meu Deus Nossa, que da hora O Matheus ajudando na porrada Cadê? Cadê, moça? Tá aqui Arremesse sua arma Arremesse sua arma Tá Uh Nossa Beleza Vai Matheus Taca a frecha Vem lá Uh Eu estou apertando o L1 Como se tivesse Uh Aí, titia Da hora, cara Nossa O personagem será que é esse? Bom, a caçadora Mas Né Isso você entendeu Arrg Aí Bimba Ai, esse chifre aqui Oi Não tem vida, cara O Mimir falou Não fica parado Então Então Tira o pé no chão Ai Ah, morri Ah Que ódio, cara Do nada Tomei umas coisas Meio idiota, cara Eu estava esperando O chifre dela Ficar Brilhantoso Sabe Pois é E agora O Playstation 4 Vai voar Enquanto ele demora Uma hora e meia Para carregar de novo A caçadora Ai, ai Eu vou aproveitar Para pedir para você Deixar um like No vídeo É Com essa cara de ânimo Que eu estou Perseguidora Cuidado, cara Deve ser o predador Seu escolhe já era Não fica parado No lugar É Tipos brilhando Pode ser um podreado Acho que vai ser melhor Com a lâmina Mesmo Os meios Podem Deixe Boa Eva Deixa Boa 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 Dois Boa 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 Vai, brilha o negocinho Aí Ódio, vai moça Pô, tá difícil Essa luta Beleza Pegou, vidinha Aí Sai, moça Ô, louco, velho Aí também, né, foi Ficar atrás de cavalo Espertão Vai, brilhou, brilhou Aí Vai, Matheus Fogo na bomba Ah Uh Uh, foi Nossa, eu deveria ter usado isso bem antes também, né Cara, que Que tem nada Essa tiazinha apareceu aqui Pois é Ataque rônico leve Põe uma massa de gelo ao redor do Machado Livetan E continue lendo no próximo episódio Jóias de ataque rônico dão ao Crate acesso a ataques rônicos leves ou pesados Eles são engastados nas armas dele Beleza Então, vamos lá Ok Leviatã Ataque rônico leve É Isso aqui Beleza E Tem do escudo Escudo guardião Aperta X que não adianta nada A gente só que pegou de novo Complemento de escudo Também não é nada E Bola pra frente Vamos que vamos Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Não teve muita coisa de história ainda A gente tá indo atrás do tier Onde que ele vai tá Só Sei lá Quem sabe Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo A gente se vê no próximo vídeo Até lá A gente se vê no próximo vídeo Tchau